Pode falar. Aos colegas aqui presentes universitários, eu não levo em tudo que vocês estão aprendendo com o professor Dênis, não só aqui agora, mas para a vida acadêmica de vocês. Pois ele me ajudou imensa. Valeu, Jair. O Regis é uma faixa preta por todas as lives que ele participou. Eu quero mandar um abraço para o Regis. Você não sabe já, porque o Regis mandou para mim no Instagram. Eu vou até postar lá o TCC dele. Ele fez homenagem para mim, colocou meu nome lá em agradecimento. Muito obrigado, Regis, por você se lembrar de mim. Eu fico imensamente agradecido, realizado de poder passar o pouquinho que eu sei, e saber que isso foi relevante para você. É muito bacana ver uma pessoa que está aí. Eu não sei nem a quantos quilômetros de distância está de nós, não sei nem onde o Regis mora, de onde ele é, e saber que de alguma forma eu podia ajudar ele. Infelizmente, ele está passando por um problema aí. Na sequência da realização, ele está passando por um problema, ele mandou uma mensagem para mim. Espero que Deus conforte você da melhor forma, meu querido. Eu recebi sua mensagem, só não respondi ainda. Muito obrigado aí mais uma vez por ter lembrado de mim. Fico muito feliz por ter ajudado. Parabéns pela sua conquista, viu? Você merece. Ó, isso das que eu lembro. Dezenas de lives. Você já participou aqui com a gente. Já. Já oferece trocais. É, maratonas e tudo mais. Sempre aí participando. E você sabe quando a pessoa realmente está levando aquilo a sério. Porque ele participa não... Participava de live de exercício mesmo, de tal, e questionava. Então é igual... Agora eu não vou lembrar. O Júnior. Tem o Júnior. Alguma coisa Júnior. Rapaz, esqueci o nome dele. Está sempre nas lives com a gente. Você vê que a pessoa está ali participando e está aprendendo, está dedicando. Então, muito obrigado aí, meu querido. Valeu. Valeu.